Faz como aquele mineirinho que estava sentado lá no botelho, sossegado, essa historinha eu conto no livro Seja Feliz Todos os Dias, é sentado lá no bairro, sossegado, de repente o dono do bar falou, gente, silêncio, silêncio, está dando na rádio, aqui é uma notícia extra, aí foi que silêncio. Aumentou o volume do rádio, senhoras e senhores, o Ministério da Justiça, com pesar e informa, que acabou de expulgar a terceira guerra mundial, foi um alvoroço, o sujeito saiu correndo, foi buscar a mulher dele, está na casa da sogra, o outro foi apartar as vacas, e cada um comentou, e saiu falar, mas a guerra, a guerra, o Binab resolveu se entregar, mas ele foi de avião, tem um problema sério, que simbrava aquele povo, coisa grave mesmo lá, e o homem já soltaram uma bomba, a rua, a rua, a rua, seita, era imposto, poderoso. Nenhum senhor quinzinho, senhor quinzinho está acertado lá. O dono do bar ficou impressionado. Falei, vai ver que o coitado é surdo. Falei, senhor quinzinho, senhor quinzinho, senhor quinzinho, senhor escutou a notícia na rádio? Falei, eu escutei mesmo, eu ouvi esse comentário, vai lá mesmo, que parece que expulcou a guerra, eu ouvi mesmo esse comentário, vai lá sempre. Falei, sim, é a guerra mundial, é a guerra mundial, a segunda guerra mundial, só que o judio matou 100 milhões, é, foi muita gente, foi muita gente. Morreu mesmo. Ó, homem do céu, você está me deixando merguloso. Essa paciência do senhor me estraga. Nós estamos diante de uma pobreza, não me liberta, que sim, não me liberta, que sim, não me liberta. E o senhor está me derrubando. Né? A gravidade me soluta mesmo, ó, meu problema. Mas a gente está me deixando de irmoso, não é a guerra, mas a gente está me deixando de irmoso, não é a guerra, mas a gente está me deixando de irmoso, é o senhor, eu, eu, eu não estou fazendo nada, o senhor é a terceira guerra mundial, o senhor já parou para pensar nisso, não, senhor moço, mas repara, ou notícia é verdade, ou notícia é mentira, Então, se a notícia for mentira, é que eu não vou me preocupar, agora, se a notícia for verdade, só pode acontecer duas coisas, o Brasil entra na guerra, ou o Brasil não entra na guerra, Então, se o Brasil não entrar na guerra, eu que não vou me preocupar, agora, se o Brasil vem mesmo entrar na guerra, só pode acontecer duas coisas, Ou eles chamam o exército Itajubá, ou eles não chamam o exército Itajubá, então, se eles não chamam o exército Itajubá, eu que não vou me preocupar, agora, caso eles venham chamar o exército Itajubá, só pode acontecer duas coisas, Ou eles convocam, ou eles convocam, ou eles convocam, ou eles convocam os soldados que estão na ativa, ou eles chamam também quem está na reserva, então, se eles não chamam o pessoal da reserva, eu que não vou me preocupar agora caso eles chamem o pessoal da reserva só pode acontecer dois ou eles convoquem eu eles não convoquem eu então se eles não chamarem eu eu que não vou me preocupar agora caso eles venham chamar eu só pode acontecer dois ou eu vou ou eu não vou então se eu não vou eu que não vou me preocupar agora caso eu vou só pode acontecer dois ou eles me ponham no combate ou eles não me ponham no combate então se eles não me ponham no combate eu que não vou me preocupar agora caso eles me ponham no combate só pode acontecer ou eles me ponham mais pra frente ou eles me ponham mais pra trás ou então se eles me ponham mais pra trás eu que não vou me preocupar agora caso eles me ponham mais pra frente só pode acontecer duas coisas ou eu sou ferido ou eu não sou ferido então se eu não for ferido eu que não vou me preocupar agora caso eu venha mesmo ser ferido só pode acontecer duas coisas ou eu sou ferido grave ou eu sou ferido leve então se eu for ferido leve eu que não vou me preocupar agora caso eu venha mesmo a ser ferido grave só pode acontecer duas coisas ou eu morro ou eu não morro então se eu não morrer eu que não vou me preocupar agora caso eu morrer não adianta nada eu ficar preocupado agora pra vida pelo amor de Deus não morrer Mas pra voltar, o barco está em alto mar, não, não há. Mas pra voltar, o barco está em alto mar, não há. Mas pra voltar, o barco está em alto mar, não há.